Fala aí pessoal, aqui é o Super Alex X, tô fazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu tô fazendo um vídeo de Get Your Pad 2 é uma vez teto cem uma vez deixa eu te correr pro Thiago Player eu tenho que fazer isso também vai e teto 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 em primeiro de hoje a gente vai no Get Your Pad 2 primeiro vídeo de Get Your Pad 2 no canal, na verdade, então Eu sou esse, eu sou esse, galera Espera aí, espera aí Tiago, eu preciso ser destacado, Tiago Eu preciso ser destacado No vídeo Entendeu? Seu lixo Isso, morre Traga no chão aí, porque entra na minha casa Entra em cama pra ti, ó Aqui, ó Eu tenho uma caminha confortável aqui, ó Tá, mas galera, vamos hoje Vamos fazer, o que a gente vai fazer, Tiago? Vou fazer isso aqui Vamos lá na... Cara, onde é que a gente vai? Vou fazer agora, ó Mega-Tails Ah, vamos lá na próxima Spin, Tiago Vai lá com aquele tiozinho dos dados Oi, tiozinho Enquanto isso, vou Morrer Tá, vamos jogar o jogo de dados, galera Desejo muita sorte para mim Muita sorte para mim Peraí, eita Ah, no buraco não Ah, droga Peraí, pra que serve aqueles... Ah Tá, e aí, Tiago? Beleza? Beleza? Vou esperar aqui, né? Porque vou sentar aqui na... Eita, primo É muito ruim, né? Pra levantar, mano Vou ficar aqui sentado aqui Observando a linda paisagem Vamos lá na... Onde é que era, velho? Ah, aqui, ó Vamos lá em área das forças unidas, Tiago Cheguei Iniciar o jogo Peraí, peraí, galera Vou aumentar aqui o volume do jogo Isso Meu Deus Tô muito alto Olha os caras, velho Tem muita gente aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Aê Poxa, que é o Goku, mano? O que é isso? Tiago, Tiago Ah, eu esqueci de ativar minhas armas Droga Tô sem arma, velho Peraí, que é mal Por que é que eu coloco a arma aqui, Tiago? Putz, velho Foi mal aí, galera Esqueci, né? Esqueci de ativar minhas armas aqui E também de mostrar, né? Tá Essas aqui são as minhas de skin Essas aqui é antiga que eu usava, né? Que eu usava antigamente Se o Tiago tá se ferrando lá, tá aqui Ela até que era legal, cara Mas não parece Nossa, ela é matando no poder, cara Aí depois Eu fiz isso daqui Pra parecer com a do Tiago aqui Com o amor bom aqui, ó A vida louca Pó, moleque Pó, moleque E depois eu fiz isso aqui de Natal E agora Ontem eu fiz isso daqui Que agora A minha aqui Nova Pra Pra estar usando pra sempre Porque o Tiago não ficar quieto Ah, não Ótio E depois são os meus acessórios Os melhores que eu tenho são Esses Esses sabros de luz aqui São dois, né? E E Essa arma de Tudico Que é uma das armas lendárias Antigamente eram poucas E agora são muita Armas lendárias Mas muito poucas, meu Deus Mas é muito boa essa arma aqui E eu vou lá com o Tiago usando essa arma aqui Porque eu sou uma vida louca E eu tô indo aí, Tiago U Tem duas pessoas aí, véi Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um blade, véi Eu vou passar de vocês dois, véi Ah, finalmente eu vou lutar Ah, não, é tu Sai daqui, véi Eu bati em ti, véi Ah, mano Ah, mano Eu odeio usar esse especial Que eu nunca acerto, véi Eu nunca acerto Essas bolinhas Que não da mãe, véi Eita, primo Ó, dá a borboletinha pra mim, hein A borboletinha é minha Essa filha da mãe vai morrer, véi Não, não vou não Deixa Bateram esses caras aqui, ó Mano, o lag tá show, hein Nossa Nossa, mano Os caras tão Ops, mano Os caras tão me stripando aqui, véi Os caras são assassinos Ah, mano Os caras são muito É muito injustos Os caras nos atacam de vários E vem juntos cada vez, véi Acho que não é beating up, não, parça Ah, na verdade é Porque tem certa Conta de vista Atacou Bum Ah, não Porque eu botou errado, véi Galera, foi mal Se eu tô jogando muito mal É porque faz muito tempo Que eu não jogo Foi ontem que a gente voltou a jogar Então eu tô apanhando aqui Não sei se vocês tão ouvindo Mas eu já tô aqui ouvindo Bem, bonitinho Bastinho Ah, mano Para matar os caras Que eu vou matar, mano Ó, alguém morreu, cara Ah, não, não, não Nossa, eu sou meu Tu e alguém aqui Ó, deixa que eu mato ele Deixa que eu mato ele Meu vídeo, Thiago Meu vídeo Muita, eu tô apanhando, véi Aí, a posição especial Nem me lembro como é que é o meu especial Ah, acho que é normal, véi Ah, é só as bolhas Só que maior, véi O que que aconteceu aqui, véi? Nossa, a espada do cara, véi Ah, mano Onde é que os caras conseguem essas armas aí, véi? Isso Não, não Esse carinha é meu Sai daí Sai, Blade Sai, Blade Aí, batei Fui eu, hein Fui eu que batei Caraca, tem mais uma pessoa aqui Ah, eu tô em terceiro, véi Putz Isso é o pior Onde é que vem? Sebe, cara Igual no manifesto Sim, sim, mas Não, mas aquele cara lá Não matou ninguém Porque ele chegou Chegou agora, tá ligado? Nossa, eu espanquei o cara aqui Ah, esqueci Ah, eu me topanhando aqui É que é o Minecraft Cara, esse jogo não laga tanto Quanto o Minecraft, véi Eita, prião Eu dei um especial diferente, véi Putz, putz, putz Vai fugir Eu dei um especial diferente, mano Eu sou Eu correr Não, é o que eu corri, cara É o que eu corri Se tu correr, eu já especial Supremo Que vai dar Ah, eu Podia dar pra jogar o cara na água, véi Ah, mano Te manda, vagabundo Deixa eu matar o cara Vai, 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 vai É, não Eu só paro, show de dança Ah, agora eu apanho, tá ligado? Já assisti muita pessoa Eu vou morrer Cara, não era pra ter um botão de defender, não, cara? Cara, eu tô com essa quantidade de vidro O vídeo inteiro, cara Ainda não perdi A vida inteira também não, né? Eu vou matar ele, eu vou matar Morri Morri também Aê, finalmente acertei Deixa eu matar o cara, Thiago Sai daqui Ah, bem na hora que vai matar o cara Não Eu vou matar esse aqui Ninguém vem Ninguém vem É meu, é meu, é meu Putz, mano Eu tô errando feio essa mira, véi Eu não consigo matar ninguém, cara Mano, eu tô errando feio essa mira, véi Putz, mano Sai da frente, véi Sai da frente, véi Vamos sair daqui Vamos fazer outra coisa agora Não, agora eu vou pro PVP Vamos pro PVP agora, negadinha Tá, vamos lá na Lá no centro Lá em luta Lá, vá lá em centro Na sala Ah, salão Vão eu contra tu, Thiago PVP aqui Eu contra tu, véi Eu vou morrer, quer ver? Lá, vá lá em bully Tchau 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 Morri Vamos na mega force Vamos fazer uma fase Entrou cara Entrou cara aqui Sai daqui seu no bom lixo Caralho Sabe que é só um lugar Não é a fase Ah não, velho, não é só que vem aqueles Power Rangers, né? Eita, para, Thiago, montando bomba aí, velho. Corre, corre. Meu Deus, que que isso, velho? Nem isso, cara, eu vou te bater, cara. Eu tô batendo de moça. Mano, tem uma mulher de bigode aqui, velho. Mano, eu tô todo bugado esse lag aqui, velho. Putz, mano, tô jogando poder no ar aqui, velho. Ah, mano, não dá para saber quem é do meu time e quem não é. Só por causa desse mozinho na cabeça, mas eu vejo que parece que é no lead, mano. Tem dois caralho, 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 caralho. Mano, tô botando bolha em tudo quanto é lado aqui, velho. Ah, mano, o lag tá feio pra mim. Corri. O lag tá, nossa, o lag tá rizinho aqui pra mim, velho. Morreu. Então, né. Vamos lá na tua casa agora, Thiago, encerrar o vídeo. E aí? Olha, tua casa é igual a minha, velho. Então, vamos vamos encerrar aqui sentadinhos numa cadeirinha, né? Cada um tem uma cadeira, né, Thiago? Isso aí, certo. Peraí, quero sentar aqui. Mas o que é essa, velho? Não tem nada a ver com coisa dele. Peraí, eu vou sentar aqui, ó. Aqui. Eita, que é certo isso? Senta aqui. Sentei. Vou roubar tua cama, vou roubar tua cama. Eita, peraí, me joguei lá de cima. Deixa eu tirar o chão aqui, ó. Então, pessoal, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, eee. Vou tomar um chazinho aqui, ó. Deixa eu tirar a sua mão gigante aqui de mim. Thiago, vem sentar aqui comigo pra tomar o chá, ó. Não. Nossa, eu tô novo. Olha aqui. Tô bugado aqui. Cuts, mano. Vou tomar aqui na escada, olha aqui, ó. Aê! Então, galera, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, eee. Se quiserem mais gameplays, é só fazer assim, ó. Eu só deixarei esse like. Eu nem troquei de skin. Mano, eu tô movendo a janela do bagulho, mano. Fala aí, galera, porque eu tô movendo a janela aqui. Porque eu tenho Parkinson na minha mão. Peraí, agora eu vou terminar com estilo, velho. Vamos lá, Thiago. Um, dois. Um, dois, três. E... E aí, boa noite, galera. Se inscreva-se no canal. Pera, 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 pera. O que é? Socorro. Eita, eu não consigo levantar. Vai. O que foi, Bona? O que é? O que tá fazendo? Pra que de skin aqui? Olha. Tá de novo. Ah, nossa, muda muito. Que isso, cara? Olha, cara, eu nem testei também o saco do Papai Noel aqui, olha. Eu não testei nada, cara. What? Tá, mas vamos deixar isso pra um vídeo futuro, caso vocês tenham gostado, né? Deixa o seu like aí. E fui. Da, 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 da Obrigado.